E no vídeo de hoje você vai ver o ROG Phone 5 da ASUS que já deu as caras no DxOMark A Sony que confirmou que o Playstation 5 vai ter um óculos de realidade virtual O primeiro beta do Android 12 que já foi liberado e as principais novidades A dona Xiaomi que estaria trabalhando num carro elétrico para competir com a Tesla MacBooks Pro voltando com as portas Academy e os slots de cartão SD Smartphones da Samsung de anos anteriores recebem atualização e novos recursos E muito mais do Loopcast que começa agora Vamos começando então o Júnior da NET Mais um Loopcast Quase falei em edição 199 Mas é 288 É 288, porque 199 é a live da quarentena Nossa, tá louco, tá louco 288 quase chegando aí no 300 Em breve terá Aliás, está chegando perto de 300 Já perdeu o juízo, né? E o que é essa capa desse vídeo? O que é esse thumbnail? Você está soltando uns laser? Eu acho que a turma gostou do que teve no último Loopcast Que a gente falou de pessoas que seguram produtos Nos quais elas não estão com o produto na mão no vídeo delas Revejam esse momento Hashtag fui enganado pelo thumbnail Não, vai lá e pega um que é parecido Então só põe a mão assim mesmo É, só põe a mão mesmo, né? Tem quem faça isso, né? Ó, parabéns aí E muita gente comentou, gostou da brincadeira A gente falou, não vou adotar como linguagem pra essa semana aí Pra comemorar o sucesso do nosso vídeo grafite E chegando perto de 1 milhão de inscritos Eu não sei o que vai chegar primeiro, 1 milhão Ou a edição 300 do Loopcast Mas o que importa é que a gente já está pensando aí Quem sabe a gente faça aí alguns cursinhos aí pra turma aí Incluindo fazer thumbnail, hein? Fazer thumbnail vai ser um módulo Vai ser um módulo Vocês acham que é brincadeira? Vocês acham que é brincadeira? Não é brincadeira não, viu? É uma arte Aguardem, aguardem Esse aí foi brincadeira Esse no caso é uma pouca vergonha Não façam, tá? Isso é uma sátira Isso é uma sátira, pra quem não entende Como não fazer? Satiricamente satirando sátira Vamos ao assunto que interessa então Júnior da NET A Huawei copiou descaradamente a Samsung Ó, esse título aí tá apelativo, hein? Esse título aí é apelativo Tá apelativo O thumbnail também, né? Mas, ó gente Agora eu vou sapatear Eu vou sapatear E vou esfregar na cara da sociedade Por quê? Vocês lembram Quando começou a pipocar aí os dobráveis Que nós aqui do Loop falamos Gente Esse Matejax é muito bonito Ele é muito legal Mas ele não é prático, não Esse negócio de tela pra fora É Você vai pôr em cima da mesa Não sei o que lá Vai pôr no bolso Ó A gente falou Pra galera só relembrar Porque já faz um tempo isso Quando começaram a surgir os smartphones dobráveis Teve aquelas piadas Como o FlexPy Que era um protótipo Que Enfim Que também tinha a tela pra fora E nós tivemos os principais Que era o primeiro Galaxy Fold Que tinha já a ideia das duas telas Apesar daquele problema principal Na tela principal Dela ser muito pequena, né? Sim Tela principal não A secundária A tela frontal A que ficava pro lado de fora Tinha 4.6 polegadas Do primeiro Fold O que foi pra lote Esquece aquele que deu o problema E também Isso tem vídeo aqui no canal Vocês estão vendo aí as imagens Teve também o Huawei O Mate X Que resolvia esse problema Usando uma tela só Que era também A tela principal Porém Era uma tela Que ficava exposta O tempo todo Uma tela que tem Uma natureza Uma fragilidade maior E ficava exposta O tempo todo E aí depois O Galaxy Z Fold A Samsung Corrigiu O Z Fold 2 O Z Fold 2 Exatamente A Samsung Corrigiu o maior problema Aumentou um pouquinho O tamanho da tela E nesse intervalo A Huawei lançou também Uma segunda geração Do Mate X O Mate XS Que atualizava XS Que ele atualizava Os componentes internos E agora Lança aí um novo dobrável Inspirado no design do Fold X2 O X2 X2 E aquele negócio Vocês estão vendo aí Imagens Que ele realmente é muito Parecido com o Z Fold 2 O conceito O design é o mesmo É o mesmo Ele traz agora Uma segunda tela Na frente Exatamente Ou seja A tela dobrável Fica pro lado de dentro Exatamente como O conceito Dos dobráveis Da Samsung Você tem uma tela Com ele fechado Uma tela externa Com alguns upgrades Já que estamos comparando aqui A tela do Mate X2 Ele tem ela Dentro aqui São 8 polegadas Contra a 7.6 Do Z Fold 2 Um pouquinho maior Que o Z Fold 2 E também um aproveitamento Maior de espaço Porque ele não tem câmeras ali Exatamente O que pode ser bom Pode ser ruim Dependendo do uso O Z Fold 2 Ele tem uma câmerazinha Pequenininha ali Naquele negócio De Infinity O Aquele buraquinho Mas tem Uma câmera Quando você está Com a tela interna Aberta O Mate X2 O Mate X2 Não tem Com ele fechado O Z Fold 2 Tem uma tela De 6.2 polegadas No caso Do Mate X2 Ele tem 6.45 polegadas Onde que ela cresce? É na altura Não é Na largura É menos estreito É um pouquinho mais largo O que é melhor Porque esse era o defeito Na verdade Do Z Fold 2 A tela de 6.2 Até que é legal O tamanho Não é ruim Melhorou muito Mas é bem estreita demais Ela é estreita Então o Mate X2 Ele traz uma tela No modo smartphone Digamos assim Mais tradicional Ela não é pequenininha E é um tamanho ok Para o smartphone 6.45 É um super tamanho Legal assim Isso também torna O produto maior Exatamente Ele vira um trambolinho Maior Torna o produto maior E também Não sei se vocês perceberam Eles fizeram um esquema Para ele se dobrar Para que ele Dobre E não tenha aquele vínculo Aquele vãozinho Que tem No Z Fold Isso eu achei muito interessante A espessura dele O mecanismo Foi aprimorado E a espessura dele Quando ele está aberto Ele começa um pouquinho Mais grosso E ele vai afinando E aí quando você dobra Ele fica certinho Retinho Não tem nenhum vão ali Mas ele aberto Fica meio esquisito Porque ele fica meio Uma parte mais grosso Uma parte mais fina Eu não sei como vai ser A sensação Segurando Talvez não incomode Mas sei lá Isso foi o que ela disse Agora em questão Do conjunto de câmeras Aí assim A Huawei Ela Não que a Samsung Não tenha câmeras boas Mas a Huawei Está no topo No topo lá Do Dexomark E traz Algumas câmeras Um conjunto de câmeras Do Mate 40 Que é hoje O topo da lista Do Dexomark Então realmente Câmeras muito boas Aí Não tem a câmera frontal Aberta não Fechada sim São quatro câmeras Então a principal 50 megapixels F1.9 Uma telephoto Aí com zoom De três vezes Um ótico de três vezes 12 megapixels F2.4 Tem uma ultrawide De 16 megapixels F2.2 E tem também Uma segunda telephoto Com zoom de dez vezes Essa de oito megapixels Mas um F lá em cima também F4.4 E a frontal 16 megapixels F2.2 É um conjunto De câmeras bem legal Com relação a bateria Eles tem a mesma bateria De 4.500 mAh Então isso Ninguém perde pra ninguém Tá empatado Agora com relação A memória RAM A gente tem aí Uma vantagem No Z Fold 2 Ele tem 12 GB Enquanto o Mate X2 Tem 8 GB De memória RAM E cada um Com o seu processador Não O Z Fold Usa o Snapdragon A Huawei usa o Kirin Usa o Kirin 9000 Que também é do ano passado Processador aí Litografia Baseado em No processo de litografia De 5 nanômetros também Mas é um chip Do ano passado Agora o problema mesmo Do Mate X2 Que não é só do Mate X2 E sim dos últimos Smartphones lançados Pela Huawei É o sistema operacional Pois é É uma coisa que assim Quando eu vi essa notícia Eu olhei A minha reação Foi Ah Mate X2 Pô legal né Mais um dobrável Então Foi isso Não foi tipo Nossa é uma tecnologia nova Deixa eu ir lá Porque não tem Android Ele tá sendo lançado Com o Android 10 Sem nenhum serviço Do Google Não tem Google Play Não tem nada E a personalização Da Huawei por cima Com a loja de aplicativos Tudo mais A MIUI 11 Não vai receber atualização Pro Android 11 Obviamente Não vai ter nada O que a Huawei vai fazer É depois trocar Pro Harmony OS Que é o sistema operacional Próprio deles aí Então assim gente É legal É bonito Eu tenho vontade De testar E outra Também Exclusivamente vendido No mercado da China A partir agora Do dia 25 Vocês já estão vendo Isso depois Então no dia 25 Agora de fevereiro Já tá vendendo A gente tá gravando aqui Dia 24 Então amanhã Já tá vendendo na China Uma hora dessa Já é dia 25 Então assim É muito interessante Assim se olha pra ele Ele parece Resolver os problemas Da geração anterior Do Mate Ele parece resolver Os problemas Do Z Fold Eu achei muito legal Eu achei uma Pra mim é uma vantagem Não ter a câmera dentro Porque Se você quer usar as câmeras Usa no modo smartphone mesmo A tela tá Tá um pouco Mais larguinha ali Pra ajudar isso também Mas às vezes Você vai fazer um multitarefa Você pode Sentir falta dessa câmera Com a tela aberta Nas câmeras frontais Uma videochamada Alguma coisa Alguma coisa Enfim Ah é importante lembrar também Que a tela interna É 90 Hz De refresh rate Isso também É um upgrade legal E tem um acessório Uma capinha Que você cola atrás Vira um kickstand Também Umas coisinhas aí Interessantes Quanto que morre Essa brincadeira aí Aí a gente vai Pra outro problema Primeiro que o primeiro Mate Já não era barato Esse daí Na conversão De Yuan Conversão ali Simples Sem imposto Sem nada Dá perto de 2.800 dólares O que? É mudinha 2.800 dólares Bidens Lembrando que O Z Fold Ele foi lançado O primeiro né Que era o Soul Fold Por 1.980 dólares Né E o segundo Foi que 1.800 Não lembra Mas enfim Era mais barato O segundo Ou seja Enquanto a Samsung Tá conseguindo baratear O dela lá A Huawei Tá encarecendo dela Caraca Vai dar mais de 15 mil reais Eu ia sugerir Isso na conversão direta Eu ia sugerir Da gente tentar importar um Igual o Dudu fez com o Mi 11 Eu pensei nisso Antes de ver o preço Porque eu tava ali na matéria Antes de chegar na parte do preço Vamos tentar comprar né Pra produzir o conteúdo Então 15 Nossa Isso na conversão direta Tipo assim Na melhor das hipóteses Ou seja É um smartphone para poucos É um smartphone pra poucos Não é pra todo mundo E é pra você não usar Porque não tem o aplicativo Que você vai precisar ali Até dá pra instalar a Play Store É Você tem que fazer por fora Não Dá e não é muito difícil não Em 5 minutos você instala Mas e quando for o Harmony OS Que ele vai mudar Eu não sei como é que vai ser Enfim Tá aí Agora E o da LG na NET E o smartphone enrolável da LG É por enrolação isso aí? A LG teve aquele evento da CS E no vídeo de apresentação do evento da CS Aparece um O Rollable O smartphone Rollable Rollable LG Rollable Escreve na tela É o negócio é Escreve na tela Enrolável E o negócio Cresce na mão da pessoa Foi o que ela disse Michael Michael Please Please Então aí beleza Isso aparece no começo E no final do vídeo Tipo no começo Pra ver o vídeo Depois pra encerrar o vídeo Beleza Aí todo mundo E aí E eu me lembro que logo depois Falaram que era um projeto Pra 2021 Próximos meses É Pra 2021 Aí depois disso Teve declarações Da própria LG Dizendo Ó gente Nosso departamento mobile Não tá muito bem das pernas Tá tendo prejuízo Não sei há quantos anos Já tem prejuízo pra caramba Mais de 5 bilhões 5 bilhões 5 bilhões de dólares Pode ser que Pode ser que dê uma Pode ser que cancele Tá circulando as informações Que eles estão tentando vender Algumas fábricas Incluindo uma aqui no Brasil Eita Brasil Tá circulando por aí Então Agora Um executivo da LG O que ele falou Ele falou Não, não, não Não tem nada confirmado Pra esse negócio aí não Não tô negando Que vai ter Não tô negando Pode ser que tenha Mas não tem nada fechado Ou seja Peraí Não tem nada fechado Peraí cara Vocês mostraram no vídeo Da CS Já foi dito por um executivo É um projeto Pra esses próximos meses O que vazou Foi no site Yon Happy News Eles publicaram Que Algum executivo da LG Falou pra Pra uma Pra um dos fornecedores Ó, segura Tá parado o projeto Não vai mais ter Segura Tá em stand by Ou seja O que vem Né Mais um fato Que vem corroborar Com essa coisa de Realmente O departamento mobile da LG Está balançando as pernas Agora Essa semana Eles falaram que não Que eles Que um outro executivo Foi lá e falou Não, isso aí é Não tem que ter oposição É Ele falou Não, isso aí Não procede não Não tá um hold não Vai ser lançado Vai ter Então foi essas duas coisas Larga a mão Falou que não vai ter Agora falou não Estão falando besteira Vai ter sim Não sabemos Se vai ter ou não Imagina se uma empresa Estava ruim das pernas E o povo ainda fica Querendo jogar a pá de cal Deixa aí Deixa a turma Recuperar aí Deixa tentar Dá uma chance 99% Mas dá uma chance 0,17 0,17 Não esquece 0,17 Comentários então Do Loopcast 287 Da semana passada Um Loopcast que comentamos O Mi 11 Ultra Com aquela telinha Que até agora Eu não sei muito bem Pra que Mas tudo bem Agora que Desculpa de cortar Eu acho que A Xiaomi Quando lançou o Mi 11 Tinha que chamar O Marcos Mion Marcos Mi 11 Nossa Marcos Mion Nossa Marcos Mion Kenji Não precisa voltar Tá tendo Olha aí Muitas pessoas Elodiaram aí A brincadeira Com os thumbnails Já vamos negociar Em um aumento Com o senhor Felipe Lopes Realmente tá merecendo Felipe Lopes Ele é Ele não Não tem freio Menino Não tem freio Josué Calisto Só queria registrar Que eu cheguei aqui Na época da Make World E agora Tanto tempo depois Fico extremamente feliz Em ver que o Lupe Vai chegar em Um milhão de inscritos Em breve Amém Assembleia Então se inscrevam aí Divulga pra galera Gente Se você não for inscrito Por favor Inscreva-se E se você já foi inscrito Deixa o like Tá Ó O João Vitor Retratou aqui A realidade Do Brasil A galera nos tenta Pagando 40 mil Num Lissanif E a gente pagando 50 mil no Gol Mas 40 mil Não é 40 mil reais Cara Se você souber Hoje eu fiz essa conta O Lissanif Lá custa 36 mil 36 mil reais Dólares Eu fiz a conta Sabe quanto que ele dá 100 100 IOF Só na conversão direta 211 mil Então é o preço do carro Aqui no Brasil Tipo assim O Vitor Nunes Falou que Aos 8 minutos Tinha uma indireta Pro Gesiel Taveira Hashtag Fui enganado Pelo Thumb Mas não O Gesiel foi esperto O Gesiel tá um nível acima O Gesiel Vocês não sabem A gente tava falando em off Do Gesiel Que a gente admira Ele Nesse Thumb Põe na tela aí Ele não estava segurando 1.11 Ultra Ele tava segurando O Poco X3 Que é parecido Com o 1.11 Ultra Eu ainda fui enganado Do mesmo jeito Que eu achei que ele tava segurando Mas ele não mentiu Ele tava segurando Aí que tá Ele não mentiu Ele Você que foi Ó Você que foi enganado Pela sua Pela sua visão Pela sua intuição Sabe por quê Porque ele não tava te enganando Ele tava usando outra coisa Falando que o Barba Também faz jogo de Thumb Às vezes Não, mas o Barba Vai segurando? É, não Então Você sabe que o É O Barba Aí não dá pra te dar Mas foi eu que mandei a foto Pra ele Do S21 Ultra Eu ajudei ele Ele pediu a foto Aí ele Tirou a minha mão E colocou a dele Aí foi Vagabundagem Vamos Começando as notícias Desta semana Falando sobre o próximo Smartphone Gamer Da ASUS Que vai ser o ROG Phone 5 Pois é Estamos pulando aí Do ROG Phone 3 Pro ROG Phone 5 Essa informação já é Oficial A ASUS já lançou aí Um convite pro evento Virtual de lançamento Que vai ser no dia 10 de março E antes desse convite Oficial aí Antes disso tudo Acordei um dia Olhei o e-mail E tava lá O e-mail do DxOMark Review ROG Phone 5 Falou o quê? O DxOMark teve a moral De publicar um review Do ROG Phone 5 Antes do anúncio Do bagulho Vé Que que é isso? Tá certo que é o DxOMark áudio Então estamos falando aí Da parte de áudio Desse smartphone E olha aí Esse é o artigo aí Do DxOMark áudio A nota mais alta No ranking de áudio Do DxOMark até agora É do ROG Phone 5 Inclusive eles citaram aí Que o conector P2 Está de volta Tinha sido removido Na terceira geração Agora na quarta geração Que é o ROG Phone 5 Ele voltou E também tem vários elogios Aí nesse artigo Tanto em reprodução De conteúdo Pelas caixinhas de som Como também Na gravação de conteúdo E isso é bacana Então tá aí Menos de duas semanas Pra gente conhecer Estão falando também Que ele vai ter uma variante Na cor branca Que a gente vai ter Novos acessórios aí Também nesse lançamento E o esperado Um Snapdragon 888 Ou talvez uma versão Plus Então menos de duas semanas aí Pra te conhecer Um novo ROG Phone 5 Chega pra nós Mais bom Para os amantes do mundo dos games A Sony confirmou A Sony confirmou que o Playstation 5 Vai ter sim a sua versão de óculos De realidade virtual Só não sabemos ainda Eles não falaram Se vai se chamar PSVR PSVR 2 PSVR 5 PSVR New Generation Não falaram o nome ainda Não falaram o nome ainda do produto Mas confirmou que vai ter E falou o seguinte Estamos muito empolgados Que esta nova versão De óculos de realidade virtual Vai incorporar alguns recursos De... No controle do VR Ou alguns recursos Que estão presentes no DualSense Que é o joystick Do Playstation 5 Que vai ter mais ergonomia Então foram meio ali Meio evasivos Não falaram direito O que vai ter Mas que vai ter um controle novo aí Que é mais ergonômico Que deve seguir a linha aí De outros óculos De realidade virtual Como por exemplo O óculos Rift Que tem também um controle diferenciado Vamos aguardar A parte ruim É que eles já disseram Que não sai em 2021 Só a partir do ano que vem Então vamos aguardar E na semana passada Eu dei alguns spoilers aí Do que está por vir No Android 12 E nessa última semana E desde o último Loopcast O Google lançou O primeiro beta Ainda chamado de Developer Preview A primeira, primeira, primeira Versão de testes Do Android 12 Que é exclusiva Para desenvolvedores Para quem tem uma conta De desenvolvedor com o Google E por enquanto Só pode ser instalada Em um smartphone Da linha Pixel Quem é desenvolvedor Não tem um Pixel Pode testar também Pelo emulador do Android No Android Studio E nós temos Algumas informações aí De algumas melhorias Que estão por vir Nada que dá para ilustrar Muito bem Por enquanto É mais suporte A algumas funções Como por exemplo O padrão de arquivos Avif Que vem aí Para substituir o JPEG Pesando menos E trazendo uma qualidade Melhor de imagem Tem também melhorias No controle do sensor tátil Dos smartphones Criando novas experiências Tipo uma simulação De um terreno Num jogo de corrida O celular vai vibrando De acordo Com uma certa precisão Uma nova API Também para facilitar A inserção de imagens Vídeos, mídias Ou outros conteúdos Em aplicativos Uma coisa mais universal Melhorias nas notificações Para a gente ter notificações Mais modernas Melhorias nas transições E nas animações Também entre os aplicativos Entre o sistema E também No ecossistema Porque o Android 12 Não é só smartphone A gente tem também Dispositivos de TV Que usam TVs né Que usam o Android também Então teria mais Integrações aí Entre o celular A TV E outros dispositivos Updates do sistema Via Play Store Diretamente E por aí vai Então quero aguardar Quero ver o primeiro Beta público aí Para a gente testar E também o anúncio aí No Google I.O. Mais para o meio do ano Então tá aí Android 12 A caminho Vazaram imagens De um novo Possível AirPods Obviamente da Apple Sim A Apple estaria trabalhando Numa nova versão Dos AirPods No caso Seriam os AirPods 3 Para quem não sabe Já teve o AirPods 1 Uma segunda geração Teve os AirPods Pro Que são aqueles In-Ear Aqueles menorzinhos aqui Não tô falando Do grande que é o Max Tá bom E aí é o seguinte A Apple estaria trabalhando Nessa terceira versão aí Dos AirPods Que não é o Pro Ou seja Uma versão realmente Mais simples E aquele analista famoso Mintiku Disse que realmente Ela estaria trabalhando Que estaria pronta Para lançar Agora em Março Num evento De Março E o que andou vazando aí São algumas imagens Que parecem imagem Já do produto finalizado Vocês estão vendo aí Imagens Esses AirPods 3 Não sei se vai chamar Isso mesmo Eles lembram muito Os AirPods Pro O design é muito semelhante Só que Ele seria um pouquinho menor Inclusive A casezinha Lá de recarga Seria bem menor Vocês estão vendo Um do lado do outro aí Uma coisa meio raio-x E ele é bem menor Um pouco mais estreito E os AirPods 3 Também parece que Receberiam algumas funções Dos AirPods Pro Como por exemplo Aquele áudio espacial Que a Apple trouxe No Pro E também por exemplo O modo com cancelamento De ruído E transparência E custaria 150 dólares Será mesmo? E ainda falando sobre Rumores do mundo Apple Incluindo aí Os pitacos Do senhor Mintiku Nessa semana Ele falou Que os novos MacBooks Pro Virão Com porta HDMI E com leitor Para cartão SD Aê Adeus Parte Do Dongolife Que é um absurdo Né gente Pagar Uma bica Numa Mac MacBook Pro É um computador Quero ainda Tem que ficar Comprando um monte De adaptador Para poder trabalhar É difícil Né Então Dizem os rumores Que a gente Deve ver Esses novos MacBooks Pro Com redesenho Uma nova estética Melhorias no design ainda nesse ano, na segunda metade do ano e esse é o pitaco do Mintiku ele disse que também vai ter mudanças essas mudanças de design vão ser significativas e as especificações técnicas também vão melhorar bastante então, isso é empolgante, empolgante agora, vocês ficaram sabendo que o Tim Cook soltou uma aí essa semana, falando nisso ele falou que a Apple em 2020 foi o ano que a Apple mais inovou como eles apontam que a chinesa Xiaomi estaria trabalhando secretamente na fabricação de um veículo elétrico sim, de um carro elétrico, pra concorrer com a Tesla e esse projeto interno meio secreto lá, estaria sobre a batuta do CEO e fundador da empresa Lei Jun ele, parece que ele que tá por trás, ele quer realmente fazer um veículo ele gosta de carro, ele quer fazer um veículo elétrico e parece que estaria por trás mas a própria Xiaomi, executivos não ele, executivos já desmentiram falaram que não que isso daí, ó que não tem nada aprovado dentro da empresa pra fazer carro elétrico, não falaram que não tem nada aprovado vão falar que tem alguma coisa sendo aprovado, não tem nada então, tão dizendo que pode ser que seja ainda algo embrionário ideias que ainda não estão, sabe aprovadas pelo conselho o fato é que a Xiaomi já tentou entrar nesse mercado automobilístico em 2019 com uma parceria com uma empresa chinesa de carros lá, né uma montadora enfim, seria legal a gente ter mais players aí no mercado visto que a Apple já tá batendo asa aí também tão falando que vai lançar carro depois entra a Xiaomi a Samsung já teve carro lá na Coreia sei não como é que vai ser a Sony já faz na CES de carro da Sony não sei não e agora eu quero falar um pouquinho sobre as novidades da Blizzard sobre a BlizzCon que rolou na semana passada tinha sido cancelado no final do ano passado e retornou em uma versão online na semana passada com as principais novidades eita Diablo caiu aqui caiu né o Diablo na última BlizzCon mas parece que tem coisa boa olha aí vamos começar então com a franquia Diablo uma das novidades mais aguardadas era o remaster do Diablo 2 o clássico que foi lançado em 2000 e o Diablo 2 Resurrected traz o jogo original com gráficos aprimorados e o mais legal é que não é só para PC não ele vai ser lançado também para Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series X e também para o Nintendo Switch com a progresso múltipla da forma então você pode começar jogando em um console continuar no PC depois vai para o Switch por aí vai ele será lançado ainda neste ano e agora pulando para o Diablo 4 o jogo segue em desenvolvimento e vimos mais alguns trailers algumas imagens e mais algumas informações sobre as mecânicas do jogo mas ele não deve chegar ao mercado em 2021 parece que vai ficar para 2022 a principal novidade na BlizzCon é uma nova classe na verdade a volta da classe Rogue ou Renegado e assim eu preciso comentar sobre o Diablo Immortal que eu cheguei a jogar Blizzard mandou eu testei um pouquinho e eu gostei do que eu vi ele lembra muito o Diablo 3 eu acho que o problema desse jogo foi o anúncio dele foi ele ter sido anunciado sem o que o pessoal aguardava um jogo para smartphone mas calma calma dá uma chance que vai ser legal e o outro grande tema da BlizzCon foi o World of Warcraft que agora a expansão Shadowlands vai receber a primeira grande atualização de conteúdo com o patch 9.1 Chains of Domination essa atualização vai dar continuidade a história de Shadowlands com um novo raid uma nova dungeon com oito chefes novas missões novos itens bastante coisa mas ainda não tem uma data de lançamento e o World of Warcraft Classic agora vai ganhar a expansão The Burning Crusade na verdade os jogadores vão ter a opção de continuar no clássico original ou ir para essa expansão que traz o nível 70 e também a volta de raids clássicos essa eu joguei bastante Black Temple Tankaw Illidan nossa véi era muito difícil na época nossa perdi tantos anos da minha vida não sei e ainda no universo Warcraft tem também uma nova expansão do Hearthstone e um modo solo competitivo chamado Mercenários que sai ainda neste ano e para quem é fã dos clássicos tem também o Blizzard Arcade Collection essa coleção já está disponível e inclui The Lost Vikings Blackthorn e Rock and Roll Racing só clássicos aí dos anos 90 essa notícia vai para aquelas pessoas que compram um smartphone de repente passa um tempo aí lançam outro smartphone e eles querem aquela função que está no outro porque que não atualiza o meu sistema e dá aquela função lá e gente é capitalismo as empresas querem ganhar dinheiro quer que você troca de telefone mas a notícia é boa a Samsung atualizou alguns dos seus smartphones para One UI 3.1 e trouxe recursos da linha do S21 para por exemplo o Galaxy S20 e o Galaxy Note 20 isso alguns exemplos você tem uma função no Galaxy S21 você editar uma foto tira uma foto de repente tem um negócio na foto que você não quer você marca aquela parte ali e ele deleta aquele objeto ou pessoa da foto isso está no S21 chegou agora no S20 e no Note 20 outra coisa também é você poder fazer uma filmagem e usar dois microfones o microfone do aparelho e também do fone de ouvido então você pode deixar uma pessoa com fone de ouvido lá que tem a microfone é claro e aí você vai poder captar tanto aqui do violão por exemplo e da voz da pessoa isso agora está presente também nesses dois que eu falei além de outras coisas outras novidades também e outros aparelhos também foram atualizados S10 Note 10 a linha A também A71 A51 vários aparelhos recebem agora a One UI 3.1 E voltamos das notícias dessa semana A71 também estava aqui no celular na net eu vou matar a saudade do Kenji agora e também serve de uma deixa para você aqui no podcast agora vocês estão prontos para o que eu vou falar aqui agora eu não estou não mas vai ó não é futebol não é futebol mas o gol importa o gol importa o gol importa porque não adianta você jogar bem se o seu time joga bem mas não faz gol se vira nos 30 vai se o seu time joga bem mas não faz gol se o seu time joga bem mas não faz gol não vai dar certo porque ele não vai pontuar no final o gol importa e por isso que eu vou falar da gol import nossa vamos falar de coisa boa vamos falar de iogurteira top term vamos falar de ômega 3 iogurteira top term filha fraca não fala de coisa boa vamos falar de coisa boa gol import para você que está afim de conhecer um pouquinho mais sobre a gol import esse parceiro nosso de longos longos anos e para você e para você e todos vocês que dão uma desligada quando eu entro o patrocinador aqui presta atenção atenção entre no link que está na descrição vocês sabem que é .com.br vocês sabem eu sei que vocês sabem mas se você entrar no link que está na descrição você ajuda a gente porque a gol import fica sabendo que você veio do loop é não é para você ir lá clicar e já comprar diretamente ajuda a gente aí apoia o criador de conteúdo que você gosta a gente não está falando de ser remunerado pelo link da compra não é só para eles saberem que alguém escuta o que a gente fala exatamente então entre no link que está na descrição e aí você vai lá e dá uma olhadinha nas promoções da gol import gol import que é a nossa parceira há muito tempo aqui que tem iPhones a preços competitivos Xiaomi também smartphones a preços bem legais competitivos pouco de tudo lá pouco de tudo tem tablets aí você repete você está começando uma mudança tem cada vez mais produtos tem a possibilidade de você chorar um pouquinho o preço ali entrando em contato no whatsapp você pode negociar com os caras então na hora que você entrar já vai ter um whatsapp de falar com alguém da gol import você chama alguém no whatsapp chama no contatinho e fala estou falando um negócio aqui custa 2.500 não dá para fazer por 2.300 não dá uns 10% dá uma chorada dá uma chorada fala que você viu no loop infinito fala que o Nanete mandou dá uma chorada dá uma negociada que talvez vai aí depois que você fechar o preço beleza fechou o preço deu certo o preço vai ser esse aí sabe o que você faz a hora de fechar o preço a hora de fechar o carrinho você vai colocar o cupom do loop está aqui loop l-o-o-p é um cupom com 4 letras l-o-o-p simplão esse cupom ele vai te dar 150 reais de desconto olha que beleza para compras de 1.800 reais para cima a partir de 1.800 reais compras a partir de 1.800 reais 150 reais de desconto não é esses outros cupons aí que dá 100 reais não o do loop dá 150 reais um pouco a mais eu convido a todos que nunca clicaram cliquem para vocês conhecerem conheçam isso porque a gol importa você confiar o gol importa o gol importa no final das contas no final do campeonato brasileiro eu creio do nada que agora antes eu estou pensando o que eu vou falar de gênero do marketing esse é o Washington Oliveto da internet uau uau gente lives terças e quintas ainda estão rolando no canal quase nunca atrasam agora é maravilhoso às 9 horas apesar de que nessa semana devido às restrições por conta da pandemia em São Paulo talvez mude um pouquinho o horário mas a gente vai avisando vamos tentar manter talvez ela fique mais curta talvez que comece às 9 e acabe às 11 horas não tem circulação ou acaba às 10 e meia por exemplo aí eu tenho que sair daqui correndo enfim o máximo que pode acontecer é ela ficar menor mas ter vai ter tá bom a gente não vai deixar vocês terá a gente não vai deixar vocês órfãos não então é isso live todas as terças e quintas live e like look ao vivo é um novo agora look ao vivo do Junior já faz uma foto aí gente tem as rifas também estamos rifando aqui se quiser concorrer a um microfone desse tem a rifa vocês estão vendo aí o link está na descrição e também uma câmera Lumix G85 que grava em 4K temos as rifinhas aí do Loop Infinito que já fez muitas coberturas internacionais para o Loop Infinito é isso aí então é isso Loopcast 288 vai ficando por aqui estamos gravando toda quarta-feira aqui e a live 199 e vamos que vamos e a live amanhã 199 e o Loopcast 1288 e estamos juntos se você não for inscrito no canal inscreva-se agora estamos rumo a um milhão pertinho de um milhão comenta o que você achou do Mentex2 o que você achou do dobrável aí da UOL exatamente deixa o like porque se você for inscrito você tem que deixar o like para a gente conseguir chegar a um milhão já deu meia hora de vídeo vamos embora e a gente se vê nas próximas tchau tchau e é isso tem notícias? não, acabou acabou ah não, tem a notícia da Kabum é do Kabum Salice vamos para as notícias eu errei Salice conseguiu misturar conseguiu pegar um negócio errado parabéns a todos envolvidos tive yoga muitos yogas yoga yoga fire yoga flame yoga inferno o pó de diamante que é yoga também cavale do zodíaco nossa eu demorei para dial up aqui veio de Marte o negócio eu tenho alguns alguns fragmentos de lembrança na cabeça da gente no jardim da infância e todo mundo tinha um cavaleiro douradinho com a armadura ficava brincando de desmontar a pecinha da armadura pôr de novo tinha aqueles Power Rangers que você apertava a cabeça girava lembra? Power Rangers não tinha os bonequinhos que tinha duas cabeças uma cabeça exorcista não, uma cabeça ficava dentro do corpo aí você apertava o botão ele girava assim trocava a cabeça hoje eu penso você lançar um boneco do exorcista que você aperta ele gira a cabeça começa a vomitar ele gira a cabeça ele gira a cabeça ele gira a cabeça